Esses nordestinos tem que morrer metade, onde é que se viu? De onde veio o acidente? Esses caras 66% pro Lula. E que desmergado, velho? Esses caras não merecem. Quando passam a eleição eles vêm pro sul pegar emprego. É, pegar emprego aqui. São filha da puta. Esses nordestinos tem que morrer tudo isso. Tem que desmembrar o nordeste do Brasil. Só um pouco dá uma vergonha. Pô, podia cair uma bomba, velho. Uma bomba. Deu uma guerra, matar os nordestinos em tudo. É, já é que dá um furacão lá no nordeste. Quebrar aquela transposição do São Francisco e tudo lá. Continue no nordeste de vocês. Bando de cabeça chata do caralho. Continua aí, aonde vocês estão. Tá bom? Fica aí. Não vem pra cá não. Não vem pro sudeste vender a rede de vocês, não. Bando de pobres, ful... Passa fome. Tá? Vai depender de Bolsa Família pro resto da vida. Vocês gostam sabe de quê? De esmola. Vocês não gostam de carteira de trabalho. Vocês não gostam de trabalhar, não. Desgraça. Aqui, ó. Em final do ano, eu vou pro nordeste passar... Tchau. 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 Tchau.